Toque 10, é? Canta aí, vá. Me pegou, despegou, fez gostoso demais ontem. Pra que isso, pô? Aí o cara morre, né? Desse jeito aí. Eu tô correndo sério isso, de ficar apaixonado. Luiz da Mídia. Depois daquele amor gostoso, não parou de pensar a gente. Cê tem uma pegada forte, um beijo que me marca, um love diferente. Me pegou, despegou, fez gostoso demais ontem. Já é de Tiaguinhos, seis. Tu fez teu nome, tu fez teu nome. Me pegou, despegou, fez gostoso demais ontem. Tu fez teu nome, tu fez teu nome. Por favor, não some. Isso é mais uma da fábrica. Aqui tá pelo seu coração o tempo todo, a todo momento, na máxima. É mais uma. Me pegou, despegou, despegou, despegou. Me explicou o que cê fez comigo, e me deixou emprestado. E eu tô correndo um sério risco, de ficar apaixonado. Depois daquele amor gostoso, não parou de pensar a gente. Cê tem uma pegada forte, um beijo que me marca, um love diferente. Me pegou, despegou, despegou, fez gostoso demais ontem. Tu fez teu nome, tu fez teu nome. E pegou, despegou, fez gostoso demais ontem. Tu fez teu nome, tu fez teu nome. Por favor, não some. Luiz da Mídia Agora eu vi toque 10 sem sofrer. Parece que é impossível, pô. Tem como não. Jiraquinhos, é 10! Luiz da Mídia Quem sabe que é foda, que depois é foda. Você veste a roupa e vai embora. E vai dormir nos braços de outro alguém. Tá combinado o mesmo horário semana que vem. Quem sabe que é foda, que depois da foda. Você veste a roupa e vai embora. E vai dormir nos braços de outro alguém. Tá combinado o mesmo horário semana que vem. Semana que vem. É mais uma. É mais uma. Mais uma na fábrica. Aqui tava no seu coração o tempo todo, a todo momento. Tenta chegar mais cedo pra te aproveitar, porque cê tem hora pra voltar. O relógio é nosso maior inimigo. Tuas horas de amor e você é o perigo. Dinâmica de novo. Dinâmica de movimento. Dinâmica de movimento. E sabe que é foda, que depois da foda. Você veste a roupa e vai embora. E vai dormir nos braços de outro alguém. Tá combinado o mesmo horário semana que vem. E sabe que é foda, que depois da foda. Você veste a roupa e vai embora. E vai dormir nos braços de outro alguém. Tá combinado o mesmo horário semana que vem. Semana que vem. Quer ver maltratar o coração do Caba? É aquele toque 10. Mas nada se compara a ti. Ó pra aí, véi. É pra matar o Caba, pô. Tu é doido. Eu quero chorar. Eu vou evitar. Esconder até de meus amigos. Luiz da Mídia. Vai tirar você de vez do meu coração. Mas nada se compara a ti. Mas nada se compara a ti. São flores para o meu amor. Me deixa só te respirar. Mas nada se compara a ti. Mas nada se compara a ti. Se o dia eu voltar a andar. Não será ninguém igual a ti. É inevitável. Não é por acaso. Quando acordo, sentindo os teus beijos. E o calor de cada momento. Eu fico sozinho. Prefiro dar um tempo. Se você passa, tudo fica. E volta logo o amor da gente. É me vestir. Me vestir. Se você passa, tudo fica. Mas nada se compara a ti. Mas nada se compara a ti. Vai estar a comparar-te Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Luiz da Mídia O nome dele é Miucinho Toque 10 Esse cara não canta não Ele faz a pessoa sofrer A noite era tão pequena pra te amar valia a pena Acorda com você Do seu lado Luiz da Mídia Quantos planos, tantos sonhos se transformam em saudade De você Do teu lado Vou tentar Não chorar Ao lembrar da história da gente Vou guardar O que esperas Pra te amar Agora e sempre Onde era tão pequena pra te amar valia a pena Acorda com você Acorda com você Do seu lado Vou tentar Vou tentar Não chorar Ao lembrar da história da gente Vou guardar Vou guardar Te esperas Pra te amar Pra te amar Agora e sempre Agora e sempre Luiz da Mídia Luiz da Mídia Do seu lado Do seu amor Daquele que deixa Daquele que deixa o coração vibrando Vai vai Tá lento Travando Travando Tem mais gente Usando E nem é de internet que eu tô falando Do seu amor eu tô me desligando Luiz da Mídia Luiz da Mídia Toque 10 Tava que estou colado em tuas mãos Esse cara canta né Mas faz sofrer também Saiba que eu estou colado em tuas mãos Luiz da Mídia Te vi um poema que escrevi com minhas letras Te vi um mensagem às quatro e quarenta Te vi umas fotos redondo em Veneza E quando estivemos no futuro Outra vez é assim Recordo que tem o presente O meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado O meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado O meu coração tá colado em tuas mãos Alô, gel, bacite Com o meu coração tá colado em tuas mãos Peço que não me deixe saiba que eu estou colado em tuas mãos Te vi um poema que escrevi com minhas letras Te vi um mensagem, as fãs de quarenta Te vi as fotos andando em beleza E quando estivemos por Fortaleza Assim me recordo que tenho presente O meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado O meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado O meu coração tá colado em tuas mãos Cuidado, cuidado O meu coração tá colado em tuas mãos Tulo Luiz da Mídia Agora se liga o som e coloca tal que 10 Não tem nem como caba não sofrer Mas na verdade é que a metade dessa cama sente amor A outra metade só sente amor Já o problema de lá Resolve com ventilador Luiz da Mídia Já o problema de cá não tem mais solução Amigos de esquemas me perguntam se eu tô solteiro Vou tentar explicar minha situação Eu tô solteiro Mas eu não tô disponível Tô esperando a pessoa ir ali Decidir o que ela quer da vida Só que tá difícil Eu tô solteiro Mas eu não tô disponível Eu tenho alguém que não tem ninguém E dizer que a gente tem é quase que impossível Mas eu não tô disponível Talvez ela esteja Mas eu não tô disponível Mas na verdade é que a metade dessa cama sente amor A outra metade só sente calor Mas o problema de lá Resolve com ventilador Já o problema de cá não tem mais solução Amigos de esquemas me perguntam se eu tô solteiro Vou tentar explicar minha situação Eu tô solteiro Mas eu não tô disponível Tô esperando a pessoa ir ali Decidir o que ela quer da vida Só que tá difícil Eu tô solteiro Eu tô solteiro Mas eu não tô disponível Eu tenho alguém que não tem ninguém E dizer que a gente tem é quase que impossível Mas eu não tô disponível Talvez ela esteja Mas eu não tô disponível Só na minha cabeça Eu não tô disponível Luiz da Mídia Toque 10 não Maltratador de coração Oi Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se dependesse de mim tava perdoado Luiz da Mídia Eu tenho que esperar todo esse peso Saudade acumulada Muda a gente mesmo É uma pena Eu não sei quem você ama Eu virei toda desse chip Dessa semana Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras E perdão com meu diálogo No nada Mensagem visualizada Gelei Quando vim digitando E recebi Oi Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se dependesse de mim tava perdoado Eu sei que é foda Encarar todo esse peso Saudade acumulada Muda a gente mesmo É uma pena Eu não sei quem você ama Eu virei toda desse chip Oh Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se dependesse de mim tava perdoado Eu sei que é foda Encarar todo esse peso Saudade acumulada Muda a gente mesmo É uma pena Eu não sei quem você ama Eu virei toda desse chip Dessa semana Eu virei toda desse chip Dessa semana Luiz da Mídia 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 Arromado o momento da fila da terra, da gente se pede a casa, de casa, de casa. Arromado o momento da fila da terra, de casa, de casa, de casa, de casa, de casa, de casa. Pode dar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.